Beleza rapaziada, tem um aqui ó, arrancando do cons aqui ó, ó o Bruninho lá, Bruninho adesivos Rapaziadas Ô desgraça, se liga no trampo do Bruninho, cara Olha esse quadro, velho Olha a qualidade disso aqui Não, ó, o bagulho aí é top demais, velho, top, top, top Tá fazendo as adesivinhas também, ó, impresso, ó Faz impresso, refletivo, tá ligado? Aí ó, ah, o bagulho é top, velho, top, 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 top Olha, nunca tinha visto desse já, impresso, refletivo Ô, trouxe aqui, né, demais Vou, vou pedir pro Jonathan Ó, tem adesivinha, ó, quem quiser Vou pedir pro Jonathan botar o Instagram dele na descrição aqui do vídeo Pra quem quiser tá fazendo os quadrinhos aí, ó Ô, o quadro é grande, ó, cara Pode ver, ó, o tamanho da bandeira ali, ó, do bagulho, ó Ele é um metro por sessenta O troço é top, é filé E aí quem quiser tá fazendo aí, chame ele aí no direct Eu vou deixar a descrição aí do Instagram dele Pra quem quiser fazer os quadrinhos aí, o bagulho é da hora O trampo é finíssimo mesmo Agora vamos dar, que eu já tô atrasado E bem enroladinho É, ô, juri Tá ele ali, ó, o viadão Ô, esse Bruninho, cara, é, olha Quem quiser fazer arte, tá ligado Ele faz arte e adesiva, cartela O que tu pedir pra fazer, ele faz, tá ligado Porque a manja mesmo, manja demais Ó, Jonathan Eu não vou buzinar aqui porque eu vou apanhar Ó, eu vou buzinar aí, né, pai Ó, eu já tenho aqui a questão aí Ó, o Bruninho, ó, o Bruninho Depois é eu que sou louco, né Depois é eu que sou louco Tá passando o retorno de vocês Os seus filhos Eu acho é massa E o M não foi mais A Varia não gosta de ir na lomba, né Tu é doido, moço Vamos retornar lá no contorno Esse bode Os bichos estão fora Tem mais ele de boinha Tá vendo um lanchinho Não vai dar de venda Olha as copinhas Comendo um lanchinho que eu tinha pegado e não comi E os homens ali, ó, bem de boa Só de caga Os bancos vão fazer o retorno Tchau Estava na minha frente, estinhoso Quem disse que eu podo, né Ah, podo, a merda Podo, né Baixei pra 60 por hora em cima da pista Só de boa Só que eles fizeram o retorno Vamos dar ali, de novo Terminar de se alimentar aqui E dar É, rapaziada Deu ruim Isso me parou hoje na marginal de GT E agora bateu água Meu Deus Coitados Estamos na operação, acho, pra Pra formar outro novo aluno Com certeza, né E aí Me pararam, hein Mandaram tirar capinha de porca Botar estirca Fizeram testes do ar, ué Fizeram um monte de coisa, hein Pegaram meus documentos Chave do caminhão Agora tá tudo no fogo Pra acabar Era 5h30 A hora que eu me bloquei na Na marginal Fazer o que, né Esperar eles liberarem pra dar, né Na cara da derrota Nossa Tô mortinho Meu Deus Tô aqui pra descarregar aqui Cheguei ali na marginal Pra pegar marginal ali Pra vir pra cá Era mais 5h30 da manhã Ainda que eu fui pegar o acesso Pra pegar marginal Os guardas É uma fila, né Não Não as guardas estadual Nem PRF Nem nada As guardinhas Militar ali Aqui de São Paulo Daí tava indo de boa Assim Ah, se ele me tirou Do meio de todos os caminhões E mandou eu encostar Aí já viu, né Aí já desce do caminhão Já tira a chave E revista o cara Ei Daí deram uma volta A rodada do caminhão Daí foram fazer o teste do Arlo Ali Dei meu O Arlo ali Daí deu o que 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 é que ele falou Que não tá puro o Arlo Tem muita água Sei lá A coisa lá Que ele falou Ele pegou e tirou um pouco de Arlo Dentro do tanque ali Do reservatório do Arlo Botou num potinho Assim Ó meu dedo Tá limpo Que que é isso Tava desamarrando o caminhão Daí botou dentro Num potinho ali E botou um líquido lá E falou que tinha que ficar azul a água O Arlo Se ficasse azul O Arlo tava bom Tava puro Se não ficasse azul Se ficasse roxo Porque daí tinha muita água No Arlo ali Daí não tava Não prestava Aí Adivinha Deu roxo né Eu odeio roxo Meu Deus Daí resultou em 4 mortinhas Aí ó Em bloqueio policial Foi verificado Que os pneus Internos do Do último eixo Tanto do lado esquerdo Quanto do direito Estão com a marca TWI Atingida TWI Nem sabia o que que era isso Falou que tá Na hora de recapar Já E aí Uma multa foi essa Outra multa Vamos ver se vai focar Ali ó Vamos ver Em bloqueio policial Foi verificado Que os vidros Laterais Estão cobertos Totalmente Por película Refletível Essa eu também Ai 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 Desgraça Ó a outra Vamos ver Em bloqueio policial Foi verificado Que a carga Está amarrada Por corda Vai amarrar Com o kit Se não for Com corda E aí E daí aqui Fala do Arlo Também ó Nas palavras Muito estranho Deu Quatro multas Três multas Ou quatro Nem sei Ele botou duas numa Aqui só Que desgrama Olha Eles não tem nada Que inventar Eles vão multar o cara Eu abafadinho Louco Pra chegar aqui Pra descarregar E aí Me atrasei Ó bota o papel Aqui e escurece Tira Ó Uh Mágico Deu louco Pra chegar aqui Pra descarregar E nada E nada Olha Agora cheguei Todos em um lado Pra descarregar E eles não descarregam Pra mim lá Pra outra entrega Nem pra acabar Falar com o Fábio Pra não recorrer Essas multas aqui Porque É Multa de policial Militar Porque eles estão Treinando Os policial Novato E daí Os caminhoneiros Que tomam no fiote Perdendo tempo Levando multa De varde Olha As coisas já estão ruins Daí o cara leva multa Assim Do nada É pra acabar Né É pra acabar Mas temos aí Não podemos desanimar Vamos dale Dale Tchau